Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Juliana Santiago, professora de Química e nós iremos estudar nessa aula sobre isomeria plana ou isomeria constitucional. Antes da gente começar, gostaria de pedir para que você pegasse papel e caneta e anotasse as seguintes palavras. Amor, Roma, ramo e mora. E o que que tem de semelhança nessas palavras? Bom, são escritas com a mesma quantidade de letras, as mesmas letras, mas produzem um significado diferente, concorda? É assim que a gente pode fazer uma analogia com a isomeria. Então isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas se diferem em alguns aspectos com relação à conectividade desses átomos, a sua estrutura ela é diferente. Vamos então falar dos diferentes tipos de isomeria. Lembrando que o nome da isomeria se refere àquilo que é diferente entre os isômeros. Por exemplo, isomeria de cadeia. Vamos conferir se são compostos isômeros. Tem a mesma quantidade de carbono? 1, 2, 3, 4 carbonos. Agora vamos conferir a quantidade de hidrogênios. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. São isômeros, mas não são iguais. Eles se diferem. Em qual aspecto? Vamos analisar esse primeiro composto. Temos uma cadeia principal, uma sequência, certo? De átomos de carbono, mas no segundo carbono temos uma ramificação conhecida como ramificação metil. É um grupo CH3 que está ligado no carbono 2. Nesse caso nós temos uma cadeia diferente, que é chamada de cadeia normal. Por isso, isomeria de cadeia, porque é diferente a cadeia. Neste caso temos uma cadeia ramificada, com mais de duas extremidades. E neste caso temos uma cadeia normal, duas extremidades. Falando agora sobre a isomeria de posição. Então vocês podem confirmar se temos a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. São compostos conhecidos como hidrocarbonetos, certo? A presença somente de carbono e de hidrogênio. Agora o que difere deste composto para este? É o que? A posição da ramificação, a posição deste grupamento CH3. Para este primeiro composto, o CH3 está onde? Ligado diretamente ao segundo carbono. Neste outro caso, a ramificação CH3 está ligada diretamente no terceiro carbono. Então a isomeria de posição pode ser uma diferença de posição da ramificação, uma diferença de posição, por exemplo, de heteroátomos, ou ainda da posição da dupla ligação, se fosse o caso, né? De um composto insaturado. Isomeria de função. Então o que é diferente é a função. Vocês podem verificar se, analisando os dois compostos, há uma mesma quantidade de carbono, de hidrogênios e de oxigênio. Neste primeiro caso, composto, vamos observar que o oxigênio, ele está entre carbonos. Ele é um heteroátomo. Função orgânica conhecida como éter. E esse composto é o metoxmetano. Então ox é indicativo, que é uma função do tipo éter. Esse outro composto, conhecido como etanol, hidroxila, ligada a um carbono que é saturado. Função orgânica conhecida como álcool. Pelo próprio nome dos compostos, vocês podem ver a diferença. Ol, que já é um indicativo da função orgânica álcool. E aqui o ox, né? Separando, então metoxmetano, indicativo que seria um éter. Então por isso, isomeria de função. Com relação à tautomeria, é um tipo também de isomeria de função, mas ela é mais específica. Está relacionada a um equilíbrio dinâmico entre um álcool e uma cetona. Na verdade, um enol. Por quê? Nós temos uma dupla ligação. Então esse carbono que sustenta o grupo hidroxila, ele é um carbono insaturado. Então nesse caso nós tínhamos um carbono saturado. Aqui já apareceu a dupla ligação. Então ele é conhecido, né? Função orgânica do tipo enol. Há um equilíbrio, né? Uma conversão, um equilíbrio ceto-enólico. Então ele pode ser convertido numa outra função, que é a função cetona. Então carbonila, C dupla O, entre carbonos. Tá? Cetona é diferente de acetona. Nesse caso, como este composto é a propanona, aí sim, eu posso falar, tá? Que é a mesma coisa. A propanona é o que nós conhecemos como acetona. Tá? Então função orgânica, cetona e enol. Então equilíbrio ceto-enólico. Metameria também é um tipo de isomeria de posição, mas está relacionada à posição do heteroátomo. Então neste caso, o oxigênio, ele está depois do primeiro carbono. Então a gente tem antes, né? Um grupo CH3 e de lá à direita, CH2, CH2, CH3. Composto conhecido como metoxpropano. Então eu tenho CH3, o heteroátomo, CH2, CH2, CH3. Por isso, propano. E o seu isômero, que também é um éter, mas na realidade o oxigênio está numa posição diferente. Temos de um lado CH3 e CH2, por isso, etox, dois carbonos, etano, também dois carbonos. Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre a classificação com relação ao tipo de isomeria. Então isomeria de cadeia, o que vai ser diferente é a cadeia. Isomeria de posição, que está relacionada, neste caso, à posição da ramificação. Isomeria de função, tá? A função será diferente dos isômeros, éter e álcool. Tautomeria, que é um tipo também de isomeria de função, mas nesse caso está relacionado ao equilíbrio ceto-enólico, então cetona e enol. E a metameria, que é uma isomeria de posição, mas está relacionada à posição do heteroátomo. Aproveitem para vocês tirarem uma foto dessa lousa e estudar com mais detalhes sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção, até a próxima! Tchau, tchau!